Olá amigos, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia O Museu do Vaqueiro de União começou a ser construído em 2006 A ordem de serviço foi assinada em agosto daquele ano pelo então governador Em 2009, depois de milhões de reais investidos, foi definitivamente abandonada e hoje está em total ruína Em 2017, fizemos esse vídeo para o nosso canal aqui no YouTube Mostrando a deplorável situação do museu e o destino incerto Dado ao dinheiro público do estado do Piauí pelo governo do PT O Museu do Vaqueiro em União foi licitado pela primeira vez em agosto de 2006 Foi inaugurado em 2010 como se estivesse concluído Mas a grande verdade é que não passa de mais uma entre tantas obras inacabadas no Piauí A parte já realizada está bastante deteriorada, como mostram as imagens Numa demonstração da maior especialidade do atual governo O museu deveria homenagear a história do vaqueiro piauiense Que é considerado o precursor do povoamento do nosso estado Foram os vaqueiros da Casa da Torre da Bahia que primeiro chegaram por aqui no começo do século XVII Como esta, existem dezenas e quem sabe até centenas de obras inacabadas espalhadas por todo o Piauí No incalculável prejuízo ao erário de um estado que ainda é o mais pobre da federação Bom seria se o Ministério Público, agindo de ofício, implementasse uma investigação rigorosa Para apurar responsabilidades, encaminhando os autores de tamanho abuso à justiça Para que paguem pelos seus atos na forma da lei Infelizmente, em nosso estado, o julgamento sempre é político E neste caso, prevalece a filosofia de Hitler e a galinha Recentemente, estivemos em União e flagramos essas imagens O que deveria ser um museu emerge do meio do mato E revela o desprezo do governo petista pela sociedade piauiense Principalmente pelo vaqueiro a ser homenageado A falta de planejamento e de respeito para com uma classe importante O vaqueiro deveria ser homenageado, segundo os petistas, não pelo seu valor Mas por conta de um elemento do partido que, em 1986, teria participado da invasão do Congresso Nacional Mas a história não termina aqui Na campanha eleitoral de 2018, a obra foi anunciada em programa institucional do governo Piauí Notícias Como concluída Ouça! União Notícias Aqui você sabe a verdade Doa a quem doer Seduc constrói o Museu do Vaqueiro em União E por falar em cultura O governo do estado, por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura Tem investido mesmo nesta área no município de União Em 2007 foi construído o Museu do Vaqueiro para homenagear essa figura típica da nossa região O museu foi solicitado pela Associação dos Vaqueiros de União Que contou com o auxílio do unionense professor Zé Barros O Museu do Vaqueiro está localizado na PI 112, a um quilômetro do centro de União No local podem ser encontradas peças raras, como o terno de couro usado por um vereador durante a invasão do Congresso Nacional em 1987 União Notícias Aqui você sabe a verdade Doa a quem doer O governo do PT no Piauí mente tanto que fica até difícil da gente trabalhar Porque temos a todo instante que desafiar nossa própria compreensão da realidade Veja essas imagens e diga a você mesmo Será que essa obra está concluída como anuncia o locutor oficial? Ou será que nossos olhos estão nos pregando uma peça sem tamanho? Tire suas próprias conclusões Em 2007 foi construído o Museu do Vaqueiro para homenagear essa figura típica da nossa região O museu foi solicitado pela Associação dos Vaqueiros de União Que contou com o auxílio do unionense professor Zé Barros O Museu do Vaqueiro está localizado na PI 112, a um quilômetro do centro de União No local podem ser encontradas peças raras Estima-se que o Museu do Vaqueiro de União tenha custado bem mais que 2 milhões de reais Na época E que todo esse dinheiro foi colocado direto na lata do lixo pelo governo do PT no Piauí